Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal ele já já peço a vocês que não for inscrito que se inscreva deixe seu like deixe seu comentário isso é muito importante para o crescimento do nosso canal pessoal hoje a gente volta com a série mod nova tá é hoje saiu esse transbordo top né que são duas de duas equipes de peso e de farm que a tic mod e o server text ok bora lá conferir que esse transbordo tão top é a galera que gosta de cana chega junto porque hoje saiu um transbordo top mais um aí para coleção de vocês é pessoal esse aqui é o tac 10.500 tá hora que transbordo muito bem feito e parabéns ao tic mod e o server texta pela parceria aí por mais uma modelagem top mais um modelo é sem sem comparação não vamos falar a verdade até os adesivos pessoal que ficar e apertar diariamente olha aí parabéns aí as duas equipes né merece e parabéns aí de coração vai eu abraço boiadeiro gamer precisando da gente a gente tá aí ok parabéns pelo trabalho pessoal lembrando que o link é original da postagem dos modos vai estar na descrição do vídeo tá ok então peço a vocês que baixem de cinco estrelas lá porque o pessoal merece com muito bom esse transbordo pode dar uma olhada aqui pessoal ele tá aqui na categoria de cana-de-açúcar vocês vêm aqui até o final ó o tac 10.500 ó ele tem a capacidade de 25 minutos 25 mil toneladas né 25 toneladas é 130 cv no mapa que eu estou vai transportar essas culturas aqui ok olha que bonito só olha o quanto ele ficou bem feito esse transbordo olha olha isso quem gosta de trabalhar com dois caixotes então tá feito que ficou muito bom é pessoal eu necessita de 130 vezes eu falei com vocês lá ó multicolor das rodas todo funcional olha para vocês verem ó todo funcional ok a cor principal também olha olha isso olha que top muito bonito mesmo deixa eu colocar uma cor mais é o azul é as marcas das rodas teleborg ó vou voltar para teleborg para gente ver ó é 500 barra 45 r 22.5 500 barra 60 r 22.5 são os dois ó tem mais aqui ó é o 600 barra 50 r 22.5 e quatro 블� e só dá uma olhada aqui aqui ó não dá para ver por falta de iluminação configuração é o xbit tem a 60 barra 22 né é o que é basicamente as mesmas configurações pessoal é as rodas mitas não tem como a gente tá mexendo as nokia ó é o el que é 60 barra 60 r22 são as mesmas configurações só vai mudar aqui o el e o formato do pneu é claro com muito top transgordo pessoal parabéns aí olha aí a variedade de opção da pessoa respeitar com muito bem aqui atrás pessoal as questões dessas luz velhas e luz novas aqui que eles colocaram aqui atrás ó ó não sei se vai dar para ver que a câmera dá para aproximar mas elas vão mudar bem aqui ó ó ó volta para cá lá nova modelo 09 modelo 2 luz velha modelo 1 luz velha modelo 2 luz nova modelo 1 luz nova modelo 2 olha que toque só A largura da bitola das rodas 2.5 3 metros 3 metros e meio É Ele chega até 3 metros e meio Olha que top É Aqui ó Lata da caçamba é onde vem o adesivo Olha lá Somente lata Lata da caçamba Olha aí Baixem porque o mod ficou muito top Mais um pra minha coleção É claro Sem deixar falta nenhum Pessoal Bora tentar fazer um teste com ele aqui Pra isso eu separei o nosso gigante 224 Olha aí Nosso gigante 224 Vamos Fazer um Lembrando pessoal que se eu não me engano Tem como a gente Tá fazendo A gente tem como engatar um no outro Tá certo Ah então A gente também foi candidata A gente falou que eles já foram conhecidos O pras Tem3 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 É, o engate dele Que ficou mais alto Mas ficou muito top Olha isso Olha lá Olha isso Olha a altura de descarga Olha isso, olha a altura Muito top Vamos ver o vagão dianteiro Olha isso pessoal Olha lá Olha lá Olha a altura Vamos fechar eles Olha que top Olha lá Muito top Parabéns ao Tick Mod e o Server Dex Mais um sucesso lançado É isso aí pessoal Esse foi o vídeo de hoje Fiquem com Deus e até a próxima Fui